Oi, tudo bem? Que saudade que eu estava aqui do YouTube, tirei umas férias do YouTube do mês de maio, mas já estou de volta. Fiquei todo esse tempo lá no meu Instagram, se você não me segue lá, é o blog Marisa Lopes. Vou deixar as minhas redes sociais passando aqui embaixo pra vocês. Lá eu posto conteúdo quase todos os dias, todos os dias. Menos em algum final de semana, outro que eu dou uma descansada. Então me acompanha lá, eu vou deixar um link clicável aqui embaixo pra vocês, do meu blog também. Do canal, não, do Instagram e das minhas outras redes sociais, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também o nome do meu batom, sempre fica escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês um vídeo de pincéis. Faz tempo que vocês estavam me pedindo um vídeo de pincéis. Eu não tenho tantos pincéis assim, eu tenho só uma coleçãozinha que foi a primeira coleção de pincéis. Que eu comprei da Pauta pra Feminices, junto com a Maria Margarida. E agora eu tenho essa coleção aqui de pincéis da TB Make. E também trouxe pra vocês o limpador de pincéis também da TB Make. São produtos novos, quem me mandou esses produtos foi a Sunset Cosmetics. Eu tenho um cupom de desconto na Sunset Cosmetics, que é a Marisa Lopes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Com o site da Sunset e o meu cupom de desconto, caso você queira comprar alguma coisa na Sunset. Faz tempo que eu tava querendo trazer pra vocês também um vídeo explicando que você não precisa ter todos os pincéis do mundo pra você poder fazer uma maquiagem. Seja ele em você ou profissionalmente. Gente, os pincéis são super, super, super fofinhos. Ele tem um cabinho rosa, que é uma gracinha. É super fofinho. São cerdas sintéticas, todos eles têm cerdas sintéticas. Só que nem parece que é cerdas sintéticas. Quando eu peguei na mão pela primeira vez, eu falei, olha, parece cerdas naturais. Só que são cerdas sintéticas. Tem esse fio de pó, que vai aparecer o nome dele aqui pra vocês. É o TB02. Tem o de blush. Todos eles têm o mesmo design. Um rosinha fosco aqui e um metálico, rosinha metálico. Esse daqui é o de blush. Super macio também. Ele é achatadinho assim, ó. Esse daqui é o de base. E esse pincel de base é um dos pincéis mais macios de base que eu já usei. Eu só uso esse tipo de pincel pra aplicar base. Eu gosto de pincel cabuque reto. É um cabuque retinho, ó. Adoro pincel cabuque reto. São os meus favoritos. Esse daqui é o TB01. Aí também tem um pincel mais preciso pra aplicar contorno. Eu sei que tem várias pessoas que não gostam muito de pincel pra aplicar contorno. Preferem aplicar contorno com uma esponjinha. Mas esse pincel, ele não é tão duro. Ele não é tão... Tem pincel de contorno que ele é tão duro. Eu tenho um aqui que eu comprei na 25 de março. Que eu não consigo usar. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui, ó. Esse daqui, ó. Ele é super duro. Então quando você coloca o contorno aqui, depois você não consegue esfumar. Aí você tem que forçar. Aí às vezes acaba acinzentando ou acaba manchando. Não fica tão legal. E tem esse pincel que eu pirei quando eu vi. Que é um pincel que tem uma sardinha de silicone. Só que é um silicone mais... Parece meio borrachadinho, sabe? Que é o TB07. Pincel pra aplicar máscara. Eu amo aplicar máscara. Enfiar o dedo nos produtos me deixa nervosa. Aí eu uso pincel de silicone ou pincel língua de gato. E esse daqui é bem melhor. A máscara espalha muito, muito, muito bem. Amo esse pincel. Super recomendo ele. É o TB07. E aí tem dois pincéis de óleo. Mais preciso pra você depositar a sombra. E um pincel pra você esfumar. Esse olho que eu tô com vocês hoje. Foi o que eu fiz com ele. Eu coloquei a sombra. Depois eu tei a sombra na pálpebra móvel. E vim esfumando a bordinha com esse pincel aqui de esfumar. Esse de sombra é o TB05. Ele é ótimo. Ele não é tão duro. E ele também não é tão grande. Tem pincel que às vezes de sombra é muito grande. Aí quem tem olho pequenininho. Não fica muito bom. Não funciona muito bem. E esse daqui é o pincel de esfumar. Esse daqui é o TB06. Então são sete pincéis. Eles não vendem juntos. Eles vendem separados. O que eu acho que é super legal. Porque às vezes você já tem um pincel de pó aí na sua casa. Ou você já tem um pincel de blush. Ou você só precisa de um pincel de contorno. Acho super legal isso. A marca ela vende separada. Então você entra lá no site dessa site de cosméticos. E escolhe qual você prefere. Você não precisa ter todos esses pincéis. E também vende separado o limpador de pincel. O Cleansing Spray. Ele tem 150ml de produto. Ele é bem perfumadinho. A primeira vez que eu apliquei. Eu falei, nossa, que cheirosinho. Só que aí logo depois quando seca. O pincel ele seca. Esse cheiro já evapora um pouco. Eu pego uma toalhinha. Não reparem. Na minha toalhinha. Dá uma olhada. Ela é toda manchada. Eu juro que eu lavo, gente. Mas é porque mancha. Aí eu faço assim. Eu pego. Acho um lugar limpo. É que tudo que tá limpo. Mas é porque ela tá manchadinha. Ó, tem uns presinhos. Tem uma tampinha aqui. Só que eu não sei onde tá a minha tampinha. Eu não vou tirar dessas tampinhas fora. Aí você espirra um pouquinho aqui. O pump dele não é muito bom assim. Ele é meio travado. Aí não sei se o meu que é assim só. Aí eu pego o pincel. E aplico aqui. Olha. Olha. Como que fica super suja. E aí o pincel sai novinho. Aí eu gosto de fazer aqui. E vim limpando aqui o pincel. Ficou molhado. É o outro lado também. Acabou molhando. Eu faço isso. Prontinho. Limpinho. Vou mostrar a aplicação pra vocês e deles aí. O pincel de base. Como eu falei pra vocês. O cabuque de base. É um dos cabuques mais macios que eu já usei. A base espalha muito bem na pele. Não fica marcação. Não fica escorrido assim. Fica ótimo. Fica um acabamento bonito. Fica natural. Eu gosto bastante desse pincel. O cabuque. Ele não suga muito. É muita base. Quando eu preciso de um contorno um pouco mais pesado. Eu gosto muito de usar esse pincel. Ele é ótimo. É um dos melhores pincéis precisos que eu já usei pra contorno. Você consegue. Por mais que você consiga espalhar ou colocar. Ou depositar o produto na pele. Você consegue esfumar muito bem. Gosto bastante desse pincel. O pincel de blush é ótimo. Um dos melhores pincéis de blush que eu já usei na minha vida. Ele tem um formato super fofinho. Super bonitinho. E bem anatômico. Cabe certinho no rosto. Fica muito. Esse pincel é ótimo. Um dos meus preferidos do kit. Tem também o pincel de pó. Que é o maior pincel de pó. Eu acho que eu já vi na minha vida. Ele é super fofinho. Gente. A gente tem vontade de dormir com esse pincel. Ele é super fofinho. A base. Ele não mancha. Ele não arrasta a base. Tem pincel que as vezes as cerdas são tão artificiais. São tão duras. Que as vezes você passa. Acaba machucando o rosto. Ou faz um risco na pele. Isso não acontece com esse pincel aqui. Ele é ótimo. Fofinho. Gordinho. Lindo. Maravilhoso. Né? Esse rosinho é fofo. Esses dois pincéis de óleos. São ótimos. O tamanho deles é na medida. O pincel de depositar é sombra. Que é o TB05. É maravilhoso. E o pincel de esfumar. Que é o TB06. É ótimo também. Muito bom. Se você quiser só um pincel. Eu recomendo você pegar o de esfumar. Que é o TB06. Que você consegue depositar. E também você consegue esfumar com ele. Eu fiz uma live. Uma instalação 7. Com a Nay. Ela usou só o TB06. E eu usei o TB05 e o TB06. Então vocês conseguem usar só um desses pincéis. Mas acho que é um kit bem legal. É um kit bem bacana pra você ter em casa. Se você faz sua maquiagem sozinha. Eu recomendo o TB06. Agora se você faz maquiagem em alguém. Essa duplinha aqui. É muito importante. Muito legal pra você também. E também tem o pincel da máscara. Que eu estou apaixonada. Amo esse pincel. É o meu favorito do kit. Esse pincel aqui. Ele é lindo. É o TB07. Eu consigo aplicar a ele máscaras. Tanto máscaras mais grossinhas. Mais consistente. Como a máscara da chapa de galocha. De argila verde. Que é uma máscara mais durinha. Quanto uma máscara mais levinha. Aquela outra máscara mais molenguinha. Na chapa de galocha também tem aquela que é de argila preta. Acho que é de argila preta. Que ela é mais molenguinha. Esse pincel também consegue espalhar super, super bem. Mostrei aí pra vocês a aplicação desses pincéis. Vou falar pra vocês o preço deles. Vou começar com o pincel de base. O pincel de base ele custa R$49,90. O de contorno custa R$35,90. O de máscara custa R$25,90. É o pincel mais barato do kit. E eu acho que ele é incrível. O pincel de pó. Olha como ele é grande, gente. Ele é lindo. Custa R$49,90. O pincel de blush custa R$35,90. O pincel de esfumar custa R$35,90. E o pincel de sombra custa R$29,90. Eu tô tentando fazer a conta na cabeça. Mas lembra que eu falei pra vocês que é um sobouro de matemática. Eu vou colocar aqui pra vocês o preço de quanto fica. Se você comprar todos os pincéis juntos. Lembra que eu falei que eles não vendem juntos. Você compra separado. Mas aí você pode comprar juntos e fazer o seu kitzinho. Ele vai aparecer aí na tela quanto que custa todos esses pincéis. Gosto bastante. Acho que vale super o investimento. É um investimento. Acho que vale super o custo-benefício dele. Eles são pincéis ótimos. Então, essa é a minha opinião. Ah, esqueci de falar do limpador de pincéis. Gostei dele. Limpa muito bem. O problema é o pump mesmo. Eu acho que tá com um probleminho no pump. Eu vou mandar uma mensagem pra marca pra questionar isso. E provavelmente eles vão arrumar. Tem um e-mail que é uma marca super tranquila. Sempre que a gente fala alguma coisa, a marca quer que tá a resolver. Às vezes foi um probleminha do lote mesmo do fixador. Então, eu vou falar pra eles o que aconteceu. Avisar a Sunset também. E aí, depois que eu tiver uma posição, eu coloco aqui na tela pra vocês. Acho que vale super a pena também. O limpador de pincel custa R$42,90. É prático e você não desgasta tanto o pincel. Você fica lavando ele. Por exemplo, eu não uso esse limpador com pincéis grandes. Tipo esses daqui. Não uso. Eu uso ele com os pincéis de olhos mesmo. Esse daqui eu lavo com água corrente e tudo mais normal no banheiro. Esse daqui também. Mas esse eu uso bastante. O limpador de pincéis. Então é isso. Falei bastante, bastante. Comenta aqui embaixo se você tem um kit de pincéis. Se você é maquiador, se você é maquiadora iniciante. Que tipo de pincel você tem. Se você acha que tem que ter bastante pincel mesmo. Ou quanto menos. Melhor. Comenta aqui embaixo. Um beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí